O Grupo Carpentaria Raleos de Camnassa considera o mobilario de importância mais do Timor-Leste que o impacto no negócio também depende da qualidade do produto. Dizem-me, estamos a ver com a reportagem do jornalista Timothy Guzmão e do operador de câmera Ivone Oliveira. Por favor, Belung, em rua. Obrigado, Barak Belung e Estúdio Central RTT. Ouvintes no telespectadores, radio no televisão Timor-Leste, da unha ao IHA, vai ropite, IHA, fatigna nesse produs mobiliario nebemaka car, 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 companhia, car direta o Timor-Leste. Car, considera o processo produsão no rendimento cada lorong. Ongira IHA Timor-Leste, mas importa mobiliario sinas salam tamam IHA Timor-Leste. Auxial entrevista ao representante que IHA mobiliario negrasic. Car, emana, quando eu falei para os produsões, nós falamos que as produsões, que as produsões estão a modificação daimaka car, 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 barulha, bera, bera, farolha. Então, eu tenho adorado a faculdade. Eu tenho adorado a faculdade. Porque quando eu falo se desistir, eu preciso usar o uso da área. Se o uso da área, o uso da área é mais. Se o uso da área é mais, o uso da área é mais. Seu preço é R$100,00, se quem está R$150,00. Seu preço é R$150,00. Eu agradeço. Eu tenho uma pesada, eu tenho uma pesada de 50 ou 100. Você tem que pagar 50 dólares ou 1 mil? Sim. Você tem que ter uma produção de produtos? Sim. Você tem que ter autorizado? Sim. Você tem que ter uma empresa de mobilidade, de mesa, de cadeira, onde eu tenho que pagar uma empresa. Você tem que pagar 5 mil? Se eu gasto trabalhando em negócios, eu tenho uma empresa de model. Se eu gasto trabalhando, eu tenho uma empresa de model. Então eu tenho uma empresa de impacto. Isso é normal. Sim, é normal. Já que você trabalha em negócios, então eu tenho uma empresa de carrossações, tem uma empresa de carrossações? Ah, eu tenho que pagar 5 mil? Sim. Onde está o Timor do Ancabal? Onde está o estrangeiro. Obrigado, Barak. Onde está? Ouvintes no telespectadores da TV no Televisão Timor-Leste. Onde está entrevistado com representantes de companhia. Onde está durante a produção de mobiliários da PtD. Mas a importação de mobiliários que estão no Televisão Timor-Leste, pode ser um impacto para o processo de negociación. Obrigado.